Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Durante esse passeio na escuna Tchutchuca aqui na Lagoa dos Patos, nós encontramos uma pessoa importante para aqui e para a cidade. É o capitão do Catamarã, que faz a linha Guaíba-Porto Alegre. Tchê, Tchê, como é que tu começou nessa vida náutica? Como é que tu começou sendo marinheiro primeiro? Como é que foi a tua trajetória dentro de um barco? Sou nascido e criado em uma colônia de pesca aqui da Vila dos Pescadores, né? E sempre, desde pequeno, tive esse sonho de ser marinheiro, adorava navegar, adoro o barco como até hoje. E tive um grande incentivo do Pepeu, né? Então, como se diz, foi meu primeiro maruja a me ensinar as coisas, o capitão a me ensinar as coisas aí. E é uma profissão linda, bonita. Andar na água, isso aí não tem... é lindo mesmo. E como é que tu chegou a capitão do Catamarã? Ah, primeiramente eu fiz o curso na Capitania dos Portos, né? São seis meses de curso, né? Comecei como marinheiro, tive uma experiência de três anos como marinheiro, né? Fui me qualificando, passei a Congraméscre, no qual a função que despacha como comandante no Catamarã, né? E hoje faz dois anos e meio que eu sou um dos comandantes do Catamarã. E tu continuou morando em Tapes? Não, não. Tô morando em Guaíba. Fui embora para Guaíba. Por causa do barco, né? Tive que ir embora. E o teu incentivo maior sempre foi o Pepeu. O que que teus pais diziam quando tu ia bastante pra água? Ah, o hundo, é. O meu pai, eu era outro que gostava de pescar, né? Mas não de pesca, gostava de pescaria e tudo. Mas o grande fundamento meu foi nascido e criado numa colônia de pesca, né? Sim. Porque a cultura vem de sangue, né? Foi criado na vila lá. Então, Deus de pequenininho andava nos barcos, passeava de barco. Isso aí... Depois que conheci o Pepeu, foi um cara que também me deu muita força. Tu sonha em voltar a morar em Tapes? Sim, tem o meu sonho em vir embora para Tapes. Damos essa cidade lindo. Acho lindo esse passeio que a gente fez agora aí. Coisa linda isso aí. E gosto de Tapes. Música 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 Música